Eu, Leandro, eu achei insuportável ficar aquelas três horas no brejo. Primeiro, a música altíssima, aquela poeira, é um ambiente extremamente agitado. Isso acontece em baixo hoje também. Isso, extremamente agitado, extremamente agitado. Música alta. Troca de luz forte. Música alta é o tanto importante agora. E os animais, daí eu não vou falar o que eu vi assim. Você tá dizendo o seguinte, uma música insuportável, você tá dizendo um som alto. Quando você tá perto de um som alto, o que você faz pra evitar o som alto? Eu saio do som, eu saio de perto. E o animal? O animal não tem o que fazer. Não tem o que fazer? Tem, meu amigo. Ele tem o pavilhão auricular. Deixa eu explicar pra você. O pavilhão auricular do animal, ele funciona como se fosse nossos dedos aqui pra tapar, tá certo? Um gate. Ele maneja o pavilhão auricular jogando pra fora o som e zera a entrada de qualquer sonoridade no canal auditivo, tá vendo? Você gritou, gritou e não sabia disso. Agora você vai entender que o animal não tem problema nenhum perto do som alto, você entendeu? Porque ele joga de volta o som. E da luz? E como é que ele fecha o olhinho também? Porque a luz tá forte na cara dele. Mas como fecha o olhinho? Ele fecha o olhinho, ele fecha o olhinho. Eu nunca vi o boi fecha o olhinho. Eu nunca vi. Eu quero evitar aquela modificação. Eu nunca vi. Eu nunca vi. Eu vou começar a estudar o óculos escuro pra isso. Eu não vou o pedaço. Eu não vou o pedaço. Professor, deixa eu tentar. Eu quero tentar. Eu quero tentar. Sabe o que eu queria, Lobo? E aí eu queria falar muito sério. Eu queria que a gente tentasse fazer um debate, que a gente tentasse discutir esse tema. Eu queria que a pessoa venha aqui. Um pouco menos de paixão. É porque assim, quando você põe só a paixão, você perde a razão. Tem alguns elementos que foram colocados nessa mesa que eu acho que são de fundamentais importância pra gente discutir com quem tá assistindo o programa. E eu queria pegar, inclusive, um dos principais elementos que foi dado pelo professor Tenório. Pode falar. Que é um defensor do rodeio. Não sou defensor do rodeio, não. Veja bem. Imagina. Você defender rodeio é uma coisa o seguinte. Professor, posso terminar? Eu ataco o rodeio. Eu já fechei mais de 40 rodeios. Professor, posso terminar? Pode. Se o senhor não fosse o defensor do rodeio, o senhor estaria sentado onde eu estou. Exatamente. Eu fui nomeado. Veja bem. Professor, posso terminar? Não, não, não. Não estamos conto. Eu fui nomeado oficialmente pra coordenar estudos daquilo que agride o rodeio. Eu já proibi vários rodeios. O senhor disse aqui, e eu vou repetir uma palavra que é do professor, que é um especialista na área. E que de 1.500 rodeios no Brasil, poderia fechar de 800 a 1.000. Ou seja, nós estamos falando de que a maioria absoluta dos rodeios que tem no Brasil, não se respeita aquilo que eles entendem que seria necessário se respeitar pra ter o mínimo de integridade dos animais e dos piões que participam do evento. Tá alguma coisa até errada. Tudo bem. Tremendo. Então, é o que eu queria conversar com vocês. E aí eu vou voltar a insistir numa tese, porque eu acho que essa tese é fundamental. Quem é que lucra com o rodeio hoje? Qual que é o atrativo? Não é rodeio. É da festa do peão. Porque eu não tenho no Brasil rodeio. Desde o catador de latinha pra sustentar a família, até o cara que é o dono do rodeio. Tem festa do peão que inclui dentro da festa do peão uma atividade esportiva com animais conhecida como rodeio. Mas o que dá dinheiro pra valer não é a premiação dos piões, mas sim os shows, as boates e os bares. Mas o evento com os animais se tornou um acessório, um pequeno acessório, numa grandiosa festa. E esse discurso... Mas ele que dá uma conotação da coisa. Eu não tenho nenhuma dúvida. Mas veja só... Mas poderia ser cortado. Lobão, eu não tenho dúvida nenhuma que você pode fazer uma festa. O vereador está dizendo isso com o evento. São Paulo agora vai ter uma festa. Vai ter uma grande festa. Eu vou dar um exemplo. Peraí, peraí, peraí. O vereador estava dizendo isso. São Paulo e o Né que vende calça jeans. Por favor, por favor. O vereador de Araraquara está dizendo isso com muita propriedade. Que os shows são... Que o rodeio é um pequeno apêndice daquilo que acontece. Porque o vereador, se estou bem informado, é promotor de shows. Pois é, meus amigos e minhas amigas estão vendo que está aqui uma batalha campal. Nós estamos no MTV, nosso último assalto, quarto assalto. Então, antes de passar a palavra para vocês, eu vou fazer aquela célebre leitura do nosso mural. Que, por sinal, hoje está apenas verde. Não tem um vermelhinho. Então, só tem pessoas defendendo os animais, cara. A Lara. Com certeza, toda dor é eticamente injustificável. Gostei muito sintético. A Ursula Metz. É claro que maltratem muito. Não é possível tanta estupidez humana. Gnomos. Você pode encontrar detalhes sobre estes abusos lendo o texto sobre rodeios de Renata de Freita Martins do Rancho dos Gnomos. O site do Odeio e o Rodeio, por conta. Então, está certo. Vamos finalizar o quê? É para finalizar? Ah, tá. Então, é isso. Então, agora vamos fazer... Vamos realmente finalizar agora. Vamos ser mais sucintos que nós temos quatro minutos para terminar o negócio. Falar com o Tião. O Tião foi o que menos falou aqui. Eu fico fascinado com o seu silêncio zento. Porra, entra na roda aí. Acho que é por causa dela que não saiu briga aqui. Porque esses dois aqui não foram. É porque ela vai sentar que não vai vir depois as coisas de ver. É tanta coisa. Você sabe, a gente... É igual ele falou que uma hora... Ele disse que o rodeio, sabe? Que é uma diversão. Para a gente, para mim e para o Adriano, para a gente que trabalha, é um trabalho. Com tantos milhões de gente que é trabalho. Hoje, para você ter uma ideia, nós temos rodeio no Brasil inteiro. Até no Amazonas. No Amazonas tem 62 municípios. Hoje já tem... Já está tendo de 15 a 20 rodeios no Amazonas. Que triste isso, né? Inclusive no Manaus. Que triste, né? Não, não é triste. Pode ser para você. Não, não é para mim. Pode ser para você. Tráfico de drogas tem no Brasil inteiro e também gera emprego, renda. Exatamente. Tem no Brasil inteiro. No mundo inteiro tem tráfico de drogas. Todas as atividades ali estão gerando renda. Mas só que elas... O nosso é para nós. Para nós que somos do campo... Existe uma lei só. É um esporte. Entendeu? É um esporte. É um esporte. Esporte que quem está praticando tem que estar lá querendo praticar, né? É um lucrativo para você, né, Adriano? A maioria dos peões está morrendo de fome, né? Como? Vem a dúzia ganha uma grana, a maioria dos peões está morrendo de fome. Você está enganado. Nós temos hoje. Nós temos hoje. Nós temos hoje. É um monte morrendo de fome. Dá licença. Pior, profissionais. Nós temos hoje. Deixa o dia, eu terminar. Deixa ele concluir, deixa ele concluir. Espera aí, gente. Eu vou fazer uma comparação com você com o futebol, tá? Quantas pessoas que o futebol tira da favela? Quantas crianças que o futebol tira da favela? Sem maltratar animal nenhum. Impressionante. Tá, tudo bem. Mas é o nosso esporte. Não interessa. Não interessa quem está maltratando. O meu esporte é apedrejar mendigo na rua, por exemplo. Então, eu vou garantir com isso. Legal. O que é o que estão fazendo aí? Estão matando mendigo por esporte. O que você conhece? O que você conhece? É do off-throwing. Já conhece um boliche de anão, já viu? O bicho de anão, o do off-throwing. Uma onda de imbecilidade humana. Vocês acham que o anão ainda aceita, né? E vira sexismo. Vira sexismo. Pô, e o cara tá feliz casado com o rico. Vocês acham que tem esses maus-trato, mas não existe. É, realmente não existe, né? Não tem esses maus-trato. Vocês têm cinco instrumentos que você expõe nos animais. Eu já falei pra você. Se fosse esses instrumentos que fizessem animal, pra todos eles, não precisa você escolher. O senhor não é juiz? O senhor sabe que quanto mais explorado o animal levar, maiores populações contam. Não, não, não. O senhor sabe. Não, deixa eu te falar uma coisa. O juiz, ele chega no rodeio, sabe qual que é a primeira coisa que ele faz? É ir no fundo do curral, onde estão os touros, os animais, e verificar se não tem nenhum machucado, se tem alguma lesão, alguma coisa com os animais. Que se tiver, eles não vão se apresentar, não se apresentam. Mas e depois, o que acontece? Não, depois eles vão pegar um caminhão e vão pra ração, comer ração, descansar. Que gostoso, né? A gente bate, 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 depois é comigo. Não, mas o que vocês querem? Durante a semana, vocês estão... Tem rodeio que não faz, tem coisa errada. Tem outros animais por aí que são muito mais maltratados, do que é um animal de rodeio. Ele trabalha na semana, oito segundos. Há 30 anos atrás, eu fazia doutorada aqui na Rússia. Entendeu? Que treino? Não existe treino. O trono profissional não existe treino. Não, ele treina na fazenda, em outros bois, que também são maltratados. Meu amigo, ele treina outra coisa. Ô, Tião, deixa eu falar. Se você for na fazenda e ver como é que é domado um animal, sabe? Então, vocês têm que ver outras coisas. Tem que acabar com tudo. Eu queria até pra concluir a minha presença. É pra concluir, pra terminar. Eu queria dizer o seguinte, o rodeio hoje é uma realidade, isso é fato. Eu acho que o processo de evolução natural um dia vai fazer com que a gente viva É uma profissão e tinha que dar trabalho pra muita gente. Porém, cabe ao Estado criar mecanismos pra coibir os maus-tratos. Aí eu queria dar o exemplo de Araraquara. É uma lei municipal. Criar leis que possam impedir os maus-tratos é um avanço. Existe a lei federal. Queria agradecer o espaço. Deixar aqui, senão vão me matar. Um abraço pra Araraquara, pra meus filhos. Araraquara é muito que eu rodeio lá. Aí, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. É, nós temos tempo de terminar esse programa, senão a gente vai simplesmente adulterar a grade. Por favor, gente, pense muito nesse assunto. Se o ser humano tem que, já está num estágio de evolução a suficiente pra abolir esse tipo de prática ou não. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau.